Sabe Pai, senta aqui comigo, reservei esse momento pra conversar contigo. Sabe Pai, a vida é tão difícil, mas sei que tudo está no teu controle, no teu comando. Sabe Pai, o Pai, só que às vezes o desânimo quer bater a porta, a perseguição quase sufoca meu triste coração. E o desprezo quer me obrigar a me trancar no porto, desacreditar nos planos que o Senhor já traçou pra mim. Escute, filho, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Relaxa esse coração agora e acredite que os meus planos não serão frustrados. Nunca te deixei, sou teu amigo e muito mais que isso eu sou, eu te gerei. Somente cura ainda para perceber do que sou capaz de fazer. E agora levanta, e é de tempo que eu quero agora minha glória te mostrar. Pode mostrar que nunca te deixei, pra que desesperar. E quando estou calado é porque estou a trabalhar por você. Quando estás maquinando, caminho a saio eu vou no oculto e mudo o roteiro. Eu cheguei pra montar a história, pra te dar vitória. Sou eu quem vou soprar, sou eu quem vou fazer, sou eu quem vou chamar e vou surpreender. Sou eu quem vou abrir as portas pra você, descansa, filho. Sou eu quem sou capaz, fui eu que permiti essa perseguição. Tudo porque eu quis, pra ver se tu lembravas de um dia me chamar, pra gente conversar. Que bom que tu paraste, pra conversar comigo. Mudei todo o sistema, porque sou teu amigo. Eu quebro o protocolo, converso com os grandes. Eu mudo toda regra, e sopro o teu nome. Levante a cabeça, eita aqui no meu ombro. Receba o abraço meu, porque eu sou teu Deus. E não valeu a pena esse nosso encontro. Você não vai morrer, tem novidade pra você. 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 Obrigado.